A viagem entre amigos pela Baía de Guanabara, que terminou em tragédia, chocou a todos os insulanos. Após um forte temporal, a embarcação virou no final da tarde de domingo, deixando mortos em uma ilha do governador de luto. A traineira Caiçara, como era conhecida, emborcou no meio da Baía de Guanabara, aos arredores da ilha do Boqueirão, quando voltava da ilha de Jurubaíba com destino à Praia dos Bancários e foi surpreendida com um forte temporal que a fizeram virar. Um vídeo gravado por uma pessoa que estava em outra embarcação mostrou a tempestade que afundou a traineira na Baía de Guanabara no domingo. Haviam quatro famílias insulanas dentro da embarcação, que virou em um total de 14 pessoas. Até o momento, de acordo com o corpo de bombeiros, seis pessoas morreram e duas seguiam desaparecidas. Outras seis pessoas sobreviveram ao se agarrar no casco da embarcação que virou. Abaixo mostramos quem são os sobreviventes e as vítimas fatais. Everson Costa de Assumpção, 45 anos. Juliana Gomes de Lana da Silva, 35 anos. Evandro José Sena, 55 anos. Michele Baier de Moraes de Sena, 43 anos. Eduardo Borges da Silva Correia, 14 anos. Caio Gomes da Silva, 3 anos. Seguem desaparecidos duas pessoas. Fábio Dantas Soares, 46 anos. Isabel Cristina de Souza Borges, 38 anos. Foram resgatados com vida seis pessoas, incluindo o comandante da embarcação. As primeiras informações dão conta que nenhuma pessoa usava colete salva-vidas no momento em que a tempestade chegou à Baía de Guanabara. O acidente já está sendo investigado pela 37DP.